Fala galera, beleza? Então, trouxe esse vídeo hoje aqui em especial a vocês aí de 50 inscritos, né? Muito obrigado mesmo a vocês aí de coração. Esse vídeo aqui é dedicado a vocês. E como esse momento não podia passar em vão, eu trouxe uma gameplay aí do CFGO, né? Eu tava jogando CFGO aí há uns tempos atrás, né? Na verdade, há umas semanas atrás aí. Eu parei por quê? Porque tava com muito lag, entendeu? Eu não tava conseguindo jogar. E hoje aí, junto com vocês, eu voltei a jogar e resolvi fazer uma gameplay, né? Pra um especial de 50 inscritos. Queria repetir de novo aí, muito obrigado a vocês aí. E queria mandar um salve aí pro Matheus, né? Salve Matheus, tamo junto, maninho, por divulgar o canal também. E por todos vocês aí que divulgam o canal, pra ajudar, pra fortalecer. Tamo junto aí. Então, vamos lá, né? Vamos escolher aquela partida. Vamos jogar o modo P&D aqui, né? O modo P&D bate certo, né? É um modo bem legal que eu gosto. Vamos ir nessa aqui. Queria agradecer a vocês mesmo, galera. De coração aí, porque tipo, eu criei o canal domingo, sabe? E chegou na terça. A gente já tava já com 50 inscritos. Isso pra mim é um prazer imenso. Muito obrigado mesmo a vocês aí por estarem divulgando o canal. E parece que eu quero ir em uma partida aqui que só tem eu e um brother, né? Eu e um cara sozinho aqui, né? Vamos ver se a gente consegue ganhar dele, né? Vamos lá. Tá carregando ainda a partida e tal. Começou. Vamos nessa, vamos nessa, galera. Vamos ver se a gente consegue ganhar dele. Opa! Tamo indo bem, tamo indo bem, né? Apesar que eu tava uns tempos aí sem jogar. Opa! Que beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá que a gente consegue imitar. Vamos lá, vamos lá. Caraca, mano! Ô, louco, tio. Tiramos 76 dele, galera. Não acredito nisso, cara. Meu Deus do céu. Vamos ver se o Gustavo consegue salvar aí, né? Bora, Gustavo. Ah, filho, mano, não dá as costas, não, mano. Não vacila, não. Opa, o Marcos aí mandando um olá aqui. Vamos mudar aqui. Vamos dizer que tô gravando aqui. Avisei ele aqui que eu tô gravando, né? Não sei nem quem é, galera. Mas eu tô... Avisei ele aqui que eu tô gravando. Vamos nessa. Vamos ver se a gente consegue ruxar aqui. Ele falou que não tem. Eu não tenho. Manda um salve, mano. Manda um salve pra fortalecer. Acho que ele não tem um link do canal. É isso que ele quer falar, né, galera? Ô, gente! Ô, louco, mano. Nem vi esse cara indo já por cima da gente, velho. Caraca. Olha, mano. Que M4A1 massa, velho. M4A1S. Bem legal ela. Gostei. Temos que ganhar, velho. Temos que ganhar. Tá perguntando aqui qual canal. Vamos divulgar aqui, né, galera? Vamos divulgar aqui o canal, né? CF Mobile BR. Mata o cara, mano. Ô, louco, tio. Meu Deus do céu. Nem acredito nisso, mano. Nem acredito nisso, mano. Ô, louco. O... 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 O Allen disse que é muito difícil esse nome. Vamos aqui salvar aqui. É o canal. É o canal. É o canal. É o canal. O vídeo vai ficar um pouquinho grande aí, né? Mas é isso aí mesmo, galera. Pra mostrar aí como é o game aí, né? Vamos lá, vamos lá. O game parece que melhorou bastante, né? A questão de bugs, essas coisas. Parece que melhorou bastante mesmo aí. Tá bem legal agora. Antigamente tava com bastante bug. Agora parece que diminuiu aí. Vamos conseguir dar uma ruxada já aqui de cara, né, mano? Opa. Tem uma ali, é? Opa. Já vamos plantar aqui o bomb, né? E aí, veja que a gente é bicho louco, mano. Tô perguntando se tá gravando. Deixa eu mandar aqui pra ele. Sim, sim. Já plantei o bomb aqui, né? Vamos ver se a gente consegue ruxar aqui. Legal, né? Vamos nessa aqui. A gente consegue ganhar aqui. Porque tá foda, mano. Opa. Ah, o Broder matou. Vamos nessa. Vamos nessa aqui. Vamos nessa que a gente ganha. Vamos nessa que nós ganha, mano. Vamos nessa. Ganhamos. Isso aí. Tá pedindo o nome do canal de novo, mano. Vamos avisar aqui a ele. CF. Mobile. Opa. Mobile é minúsculo. CF, Mobile e BR. Dá pra eles estenderem aí, né, galera? Vamos lá, vamos lá. Galera, repetindo aí. Muito obrigado a vocês aí, né? Por ter feito o canal aí. Pegar 50 inscritos. Tamo junto. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue ruxar aqui. Esse vídeo aqui é especial a 50 inscritos aí, né? Será que foi alguém por aqui? Não. Por aqui não tem ninguém, né? Vamos lá. Por aqui não tem ninguém. Cadê os caras, mano? Cadê os caras? Cadê os caras? Pra nós ruxar aqui. Legal. Embaixo o ar. Avisou aqui, ó. Avisou. Vamos lá, vamos lá. Caraca, mano. Um bocado, um bocado, mano. Tô louco, mano. O que é isso, velho? Dois. Caraca. Vamos lá, vamos lá, galera. Que nós queremos ganhar, né? Vamos lá. Vou por aqui de novo, né? Por aqui tá bem mais suave. Opa. Mais suave nada, mano. Que isso que tá suave. Que isso que tá suave. Que isso. Caraca, velho. Poxa, mano. Acabou a munição bem na hora, velho. Caraca. Galera, eu vou dar uma pausa aqui pro vídeo não ficar tão grande aí, né? Pra vocês. E daqui a pouco eu volto. Voltamos aí, né? Parece que nosso time vai perder mesmo. Caraca, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, cara. Aqui já vai tomar. Vai tomar. Por jeito mesmo. Já vai tomar mesmo. Aff, mano. O que é que é isso, velho? Headshot. Nem acredito, velho. Ô, louco, mano. Vou dar uma pausa aí, né, galera? Pro vídeo não ficar tão grande. Daqui a pouco nós voltamos aí. Oxe, pega o cara, mano. Ô, louco. Meu Deus do céu. O que é que é isso, velho? Vou dar uma pausa. Daqui a pouco eu volto. Voltamos aí, galera. É, parece que nosso time vai perder mesmo. Viu, galera? Tô... Que decepção. Também eu não tô jogando muito, não, né? Vocês podem ver ele aí. Tô meio fraco mesmo. Vamos ver isso aí que dá uma ruchadinha aqui. Aff, mano. De novo. Essa arma acabou na bala, velho. Ô, louco, velho. Essa arma é muito horrível. Essa AUG, velho. Não quero mais ela nunca. Toda hora acaba a munição, velho. O que é que é isso, velho? Vamos ver aqui se a gente vai ganhar mesmo, né, velho? Só tem agora o Marcos e o Gustavo, né? Acho que agora a gente consegue virar também, né? Opa! Que beleza, que beleza. Vamos nessa, vamos nessa. Vamos nessa, porque hoje, que essa vez vai ser GG. Vamos nessa, vamos nessa. Queimei, tem esse cara aqui nas brocas já. Vamos ruxar aqui, galera. Você vai ver. Ficar aqui abaixado. Vamos dar uma olhadinha na AUG aqui, né? Nossa AUG. Ah, vou meter. Vamos invadir. Vamos invadir. Vamos invadir que nós é louco, tio. Vamos invadir que nós é louco. Opa! O jogo deu um bug aqui, velho. Que eu botei tudo de novo, mano. Ô, louco, tio. Ah, mano. O que é que é isso, velho? É galera, tentei plantar ali o bombe Mas não consegui não, né, vamos perder aí Mas É isso mesmo aí Opa, desculpa pelas horas do game aí É isso aí galera Esse aí foi hoje o vídeo de hoje A vocês aí É, pelos 50 inscritos Queria agradecer a vocês aí Que muito obrigado mesmo Tamo junto E agora a meta é ser inscritos, né Divulga aí o canal pra ajudar, beleza E deixa aquele velho like Porque esse vídeo deu trabalho, mano Foi igual o vídeo anterior aí Do 139 dimas Esse aqui deu trabalho, porque Esse gravador que eu uso Pra você pausar, você tem que dar dois cliques Opa, pegamos level 16 Você tem que dar dois cliques E eu tava dando um e toda hora o vídeo parava E isso aí atrapalhava Bastante, entendeu E é isso aí galera Muito obrigado, mete o like aí O salvezão nesse like aí Deixa nos comentários O que vocês querem que eu traga aí Na próxima gameplay Muito obrigado aí pelos 50 inscritos Tamo junto E é nóis A próxima E aí Legenda Adriana Zanotto